Licença Mostra razão Mas o mundo está Você vai me cuidar Com médium Construção Uma pobreza É você Com Zaal Com médium Você vai me cuidar Com médium Ausa No domingo Existente Ai're will É bing, é bing, é bing, é bing, é bing. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A-G.